Quem servirá a Deus triunfará sobre o mal E receberá o galardão eternal Lutará com todo o fervor contra toda tentação Só triunfará o de sincero coração Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir a fé Que Deus dá Com seu braço forte e seus fiéis guiará Quem seu nome sempre confessar Nunca lutará em vão Só triunfará o de sincero coração Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação As potentes armas do cristão São dos céus Armas virtuosas que provém Só de Deus A espada do Espírito Livrará da tentação Só triunfará o de sincero coração Só triunfará o de sincero coração Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Grande galardão Nossa salvação Lua Lua Santa Deus Legenda Adriana Zanotto